A hora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a via láctea como um palio aberto, senti-la. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido. Capaz de ouvir e de entender estrelas. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a via láctea como um palio aberto, senti-la. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a via láctea, como um palio aberto, senti-la. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas.